Música Fanjuca estreou no campeonato, mas eu com o Fanjuca com sucesso, fala um pouquinho pra gente Léo, é um prazer pra gente estar aqui, agradecer a você por estar aqui E dizer que é muita emoção, porque são 11 anos, a gente com a farda E hoje é um momento aqui de muita emoção, a gente está em uma farda aqui É graças ao prefeito Léo, firme e forte, que veio fazer essa diferença aí E fez muita gente chorar aqui, que é muita emoção E o aluno chorando, porque é uma luta, o Fanjuca é uma história que emociona muita gente E a Fanjuca está aí mais uma vez no campeonato Temos a dificuldade, mas nós temos um perigo, uma linha E graças a Deus, Deus vem abençoando e vai dar tudo certo Muito bom, boa sorte, faça uma boa apresentação E o evento está muito bonito, parabéns A Fanjuca é um projeto independente, sem fins lucrativos Isso, sociocultural, inclusive na comunidade de Cangu Eu quero agora, as palmas da Praça do Poco É essa, a próxima hora, por vocês, apresentam a seu Água, açúcar, em São Paulo E a próxima hora, a próxima hora, a próxima hora O que é isso? 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 O que é isso?